salve salve galera conhece meus amigos é algumas plantas que todo criador de azulão deveria ter no balde de forma bem simples esse aqui é um pé de velame que eu mudei faz uns 5 6 dias nessa época de inverno é muito fácil de pegar é algo bem simples você pode ter no qualquer vaso todo mundo deveria ter um pé de velame em casa tá ok é outra planta que você deveria ter em casa que é super simples que a gente se acostuma muito a comprar esse é o pé de giló certo esse aqui já está bastante florado nesses dias é a gente vai estar tendo giló toquei para os azuis e aqui eu tenho alguns pés menores eu plantei também e tem um pé de cofo que eu plantei certo então todo criador de azulão deveria ter um pé de giló em casa pé de velame também é que eu venho aqui coleta direto e coloco para eles sempre está indo catar longe também posso até catar longe mas é costumo sempre ter esse tipo de planta em casa é um pé de giló todo criador de azulão deveria ter ok super simples não tem muito traquejo basta você pegar um giló deixe ele madurecer sem levar para a geladeira plantar a semente quando ele estiver bem maduro já se desmanchando você tira a semente plantou ele nasce de forma bem simples aqui tem um pé de velame algumas plantas que todo criador de azulão deveria ter em casa devido a o bem que eles fazem então tem um videozinho sobre velame aí no canal tem um videozinho um videozinho também sobre giló e couve tá ok tchau e obrigado